Meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, vamos lá E o desespero batendo, porque o Rô tá com o drone no ar e a chuva chegou do nada E é isso galera, nosso último vídeo foi lá na cidade de Pedreira Saímos de lá, o que? Não deu nem meia hora? Tudo pertinho aqui pessoal Essa região é tudo pertinho, foi Olambra, Pedreira, Serra Negra A gente vai pra Água de Lindói, aí tem Monticião, uma região muito boa aqui de São Paulo Só que pessoal, a gente já tá aqui em Serra Negra, tem o que? Uns 3 dias mais ou menos 3 dias e essa região é conhecida como Circuito das Águas Eu achava que era por causa das águas que corriam, das fontes Mas é por causa da água que cai do céu Não para de chover aqui Eu tô falando isso, mas tá sol Eu tô presenciando um milagre, porque sério, acabou de sair sol Olha só, a bateria agora tá subindo 12.1 Sério, a bateria nossa, ela tá em 12.1 Tipo, a gente não tem carga de bateria E cara, galera, a região aqui é ruim pra motorhomes, tá? Vamos confessar, é, estamos aqui 3 dias em Serra Negra Mas a gente tá pingando, ó Essa noite a gente dormiu aqui nessa rua mesmo Aí aqui tem uma loja, né, que tem um estacionamento A gente já parou no estacionamento da loja Durante o dia, né? Durante o dia, porque é quando a gente consegue ter sol também, né? Tinha sol e não tinha, tá muito doido o tempo por aqui Chove, nunca Chove, aí teve uma noite que a gente dormiu num posto Outra noite numa outra praça E não tem camping aqui na cidade A gente ligou na Secretaria de Turismo, não tem onde parar Pessoal, não entendam isso como uma reclamação, tá? É uma crítica construtiva pra cidade aqui E porque a gente conversou, por exemplo A gente parou num posto lá na entrada E aí o dono deixou a gente ficar um dia lá e tal Ofereceu água, a gente conseguiu descarregar o porta-pote e tudo mais Mas é bem longe aqui do centro E daí no segundo dia a gente pediu uma tomada Daí a gente usou a tomada por duas horas Daí eles desligaram o quadro de força E a gente tava com a energia baixa E a gente tava com a energia super baixa Enfim, e aí o próprio dono do posto falou assim Ah, essa região aqui é muito ruim, não tem camping É tipo, pessoal que não tá preparado Não tá acostumado com motorhomes e tal Então de fato você vai ter dificuldade É, mas eu vou confessar uma outra coisa sobre a cidade Nesses três dias a gente caminhou, alguns dias, né? Um tempinho ou outro E é uma cidade linda, né? É linda O centro é bonitinho, tem várias lojas Assim, acho que pro turista que vem pra cá E fica hospedado num hotel Nossa, é top É uma região maravilhosa Agora mesmo, a gente tá do lado aqui Do teleférico da cidade Que aí vai até lá em cima Que tem o Cristo Redentor Que é uma das atrações É Cristo Redentor mesmo? É, acho que é Bom, gente, o fato é o seguinte A gente resolveu que a gente vai fazer um conteúdo pra vocês aqui Bem mais rotineiro Mostrando os lugares que a gente tá passando A gente vai tentar fazer um tour breve de carro Aqui pelo centro de Serra Negra De fato, a cidade é muito bonita Roupas legais pra comprar Roupas baratas Tem as fontes aqui, né? A região é conhecida como... Fontes termais É, conhecida como o Circuito das Águas Por causa das fontes E vamos ver o que a gente consegue mostrar O tempo tá melhorando Vamos ver se eu consigo, de repente, mostrar o Cris pra vocês Fazer um drone, alguma coisa assim Mas, de fato, o nosso objetivo aqui é partir de Serra Negra De repente ir pra Águas de Lindóia Já sei que lá também não tem lugar pra ficar Vamos ver o que vai acontecer Vocês vão acompanhar a rotina Mas vamos conhecer, né? Águas de Lindóia que a gente ainda não foi até lá Então, bora lá Nesse vídeo vai ser tudão Vai ser o que a gente conseguir fazer E o que a gente conseguir mostrar pra vocês Essa praça aqui, ó O pessoal que a gente tá passando A Secretaria de Turismo falou assim Ah, se você quiser, você pode estacionar ali em volta da praça E dormir ali com o pessoal para ônibus Só que assim, a gente dormiu uma noite Mas não bate sol por causa das árvores Aí a gente acordou Com a energia super baixa Ele tem que mudar o carro de lugar E ir atrás de sol Mas é o único lugar que eles recomendaram Mas não tem nada Não tem água, não tem energia Mas é uma praça bem grande aqui A gente viu que rola umas feirinhas por aqui e tal Então E o centro aqui, pessoal De Serra Negra O centro aqui, ele é bem simples São duas avenidas Uma que vai e uma que volta E é aqui que acontece tudo Aqui que é o fervo Aqui tem os bancos As farmácias As lojinhas Na outra rua que a gente vai passar Tem mais loja de roupas Coisas mais turísticas Vamos falar assim E aí aqui A gente vai chegar agora Tem uma pracinha que liga As duas ruas Que tem uns restaurantes Uns barzinhos bem legais ali Então Vamos lá conferir A nossa Tchau 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 E o desespero batendo Porque eu vou O sonho estava no ar Então assim Pessoal Vamos aproveitar um pouco Das imagens que deu para fazer Da cidade Para contar um pouco para vocês De como é Serra Negra É pessoal E a chuva Não dá muita trégua Por aqui para a gente não E como é A cidade de Serra Negra Pessoal Serra Negra É uma cidade Pequena Podemos considerar Tem aí cerca de 30 mil habitantes Só que é uma cidade Muito turística Fica aí a aproximadamente 150 quilômetros De São Paulo Então tem muita gente De várias partes De São Paulo Inclusive do litoral Tem muito Santista Que vem aqui Para Serra Negra Tem casa aqui É Para passar o final de semana Porque é uma cidade Gostosa para o turismo É uma região Que tem muitos hotéis Tem muitos parques Tem as águas Termais Que é a região Aqui das águas Então não só Serra Negra Mas águas de Lindóia Montião Olambra Tudo aqui fica Muito pertinho E pelas imagens Vocês conseguem ver Mais ou menos Como que é o centro Aqui de Serra Negra Tem muitas lojinhas As malhas São bem fortes Aqui nessa região Então tem muita peça De tricô De couro E com produtos E com preços Muito bons Uma coisa que me impressionou Aqui também na cidade É a quantidade de prédios Gente Eu não imaginei Que tinha tanto prédio Aqui nessa cidade E também tem ladeiras Tem muitas ladeiras Muitas ladeiras Mas voltando aqui As lojinhas São lojas Assim excelentes Tanto a parte De roupa mesmo De compras Quanto a parte Gastronômica Sim Tem muitos empórios Muitas guloseimas Coisas gostosas E restaurantes também Restaurante Cafeteria Enfim Tem muita opção Aqui na cidade É uma cidade Que independente Da estrutura Que a gente achou Bem ruim Para motorhomes É uma cidade Que para os turistas É excelente Muito legal Bom E aqui também tem Pessoal Uma rota do café Essa região aqui Tem muita plantação Cara Onde a gente está olhando Aqui em volta É tudo plantação de café Olha aqui para a direita Também Tudo plantação de café E aí tem museu Tem fazendas aqui De café Que podem ser visitadas Bistrô Tem um monte de coisa Aqui nesse percurso A gente resolveu Entrar nele aqui Para comentar isso Com vocês Mostrar um pouquinho Pelo que eu estou vendo Aqui pessoal É um percurso De 3 quilômetros No máximo Sabe Então É bem legalzinho A gente percorrer assim Acredito que hoje É uma sexta Acho que vale Comentar com vocês Muita coisa fechada Mas sábado e domingo Nessa semana Muita coisa aberta Então olha só As plantações aqui Na beirinha mesmo Bonita a rota né É bem bonitinha Bem bonita E ali é o fundo A cidade de Serra Negra Uma parte né Uma parte Está literalmente Num buraco Olha Mas olha Bonita essa rota Rapidinha né Rapidinha Rapidinha Bem legal E olha o sol aí de novo Já parou a chuva E chegou o sol novamente Mais ou menos né Isso aqui não é suficiente Para carregar a nossa energia Agora a gente tem uma incógnita Será que teremos energia Pela noite Porque a gente precisa Carregar as baterias Vamos ver se a gente consegue Um posto Alguma coisa com tomada Lá em água de Lindóia Para a gente poder Pelo menos Deixar as baterias full aqui Porque gente Os últimos 4 dias Foram Bem ruim de sol Assim sabe Então Fica sai Em corrigo E aí Pela noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Serra Negra, Lindóia e depois vem Águas de Lindóia, só que é tudo tão pertinho que a gente nem sente que tá viajando, a gente sente que na verdade tá tipo mudando de bairro quase, sabe? Claro, a gente pega a estrada, por sinal uma estrada muito bonita, vocês viram aí, mas é tudo bem pertinho. Bom, qual que é a ideia agora, galera? Agora a ideia é a gente procurar um restaurantezinho pra gente pegar uma marmita pra gente comer aqui dentro. E ó, já são duas e meia, pessoal. Isso aí que vai ter, né? Vamos ver se tem alguma coisa aberta, porque a fome aqui tá grande, né? Nossa senhora, vamos comer alguma coisa. Vamos lá, ó, solzinho, vamos carregar as baterias, gente? Vamos carregar as baterias, porque a incógnita continua. Será que teremos energia pra de noite? Ó, o prato do dia. Ela falou que é pra uma pessoa só. Tem carne de panela, 20 reais. Suprema de frango, 20 reais também. Normalmente é 20 reais os... Deixa eu ver, salada com tilápia. 20 reais a marmita? É. Nossa. Pratos do dia, prato feito. Deixa eu ver. Porções, cerveja. Prato feito. Enquanto isso, olha o estoque de meia da Luana. Isso daqui não mostra, né? Pelo amor de Deus. Isso daqui não se mostra. E o cabo de energia daqui também jogado. Tem tilápia. Tem frango milanesa? Frango. Frango, filé de frango acebolado. Ah, já vi um frango empanado ali, ó. 24, parmegiana 30. É, filé de frango empanado, 25. Caramba, puxadinha essa marmita, hein? É. Achei caro. É, porque em vez de 50 reais, aí você... Caraca. Puxada essa marmita, hein? Desistimos, galera. Ela falou que a marmita era pequenininha, que só dava pra um. Tá 25 pila. Caraca. Puxadinha. Vamos procurar outro lugar. Se não, a gente faz comida aqui mesmo. Estamos em casa. Tem que na hora da fome, né? Bate um desespero. Vamos pegar a primeira coisa que a gente achar. Que até fazer, até tudo, mas se não... Não, mas a gente faz a comida express aí. Faz um macarrãozinho ali, olha. Vamos procurar. Mais uma tentativa. Vamos ver se a gente consegue a marmita ali. Parece que deu bom, hein, galera? Parece que deu bom, hein? 22 reais, com frango milanesa e a marmita é grande. Então dá pra gente dividir. Aí sim. Eu só pedi um. Aí sim. Boa. Caramba, é grande mesmo. Foram muito atenciosos. Mas é muito grande. Moraes, ela falou assim, olha, caprichei pra vocês, viu? Caraca. Gente, ó, fica a dica. Moraes Restaurante, ó. Na beira da estrada aqui. Caramba. E ó, nesse período que a gente tava esperando, o dia já ficou noite. E vem chuva de novo. Agora eu tenho que achar um lugar pra parar pra gente matar essa marmita. Será que a gente nem sabe onde que a gente vai dormir, né? Então, é. Vamos atrás, peraí. Já vamos comer, pessoal. É, pessoal. É pra dois mesmo, hein? Isso que é marmita, hein? Ai, vamos comer, gente. Três da tarde, deixa eu ver. Três da tarde em ponto. Bora comer. Será que eu conheci o lado da outra vez? Eu liguei e ninguém atendia. Bom, já tentei ligar algumas vezes a Secretaria de Turismo. Não atende. E a gente geralmente liga, pessoal, pra perguntar. Tem algum lugar que a gente possa estacionar, que não vai atrapalhar, não vai incomodar? Que a gente... Que é seguro, que tem alguma estrutura? Eu liguei na Secretaria de Esportes. Tá escrito Secretaria de Esportes e Turismo. Mas daí não é lá. Deram um outro número e esse outro número eu já liguei algumas vezes e ninguém atende. Então, a gente vai ter que meio que ficar por conta própria aqui e procurar algum lugar. Não tem camping. Terminar de almoçar e a gente vai atrás. Bom, galera. Almoço terminado. Agora chegou aquela hora. A gente procurou um lugar pra ficar, gente. Vamos rodar agora aqui na cidade. Vê se a gente acha uma praça ou um cantinho que tenha uma tomada, alguma coisa. Porque estamos com as baterias baixas. Vamos lá. Vamos atrás. Vamos lá. E aí, pessoal. Paramos aqui, ó, bem na praça mais central aqui na cidade. Tem vários hotéis aqui em volta. Caramba, gente! Não tem nenhum lugar aqui que a gente possa parar. A gente foi ali no Informações Turísticas, fechado. Secretaria de Turismo não atende o telefone. Difícil. A gente não sabe pra onde que a gente vai, que a gente faz. Ai, ai, ai. Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos procurar mais um pouco. Bonito aqui, hein? Caramba! Que praça bonita, gente! Caraca! Bela casa, hein? Uau! Que casão! Joga uma tomada pra gente aí de cima, pessoal. Joga aí! Bom, pessoal, e tá começando a anoitecer. A gente deu mais uma volta aqui pela cidade, que inclusive é uma cidade muito bonita, mas a incógnita continua. A gente não sabe ainda, né? Onde que a gente vai dormir. E principalmente, onde que a gente vai conseguir uma tomadinha pra carregar as nossas energias, que tá baixando mais. 12.2. Nossa, 12.2. Mas a gente precisa ligar os nossos computadores agora, né? Trabalhar um pouco, editar vídeo. E a gente vai precisar ligar a energia aqui, né? As tomadas. E puxa bastante. É, pessoal, então essa incógnita continua. Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai ver se consegue falar com alguém aqui na rua, ver se alguém conhece algum lugar, alguma coisa assim. De repente até em alguma casa, né? Pedir uma tomadinha. Opa, puxa uma tomada aí. Pra algum morador bater na casa. Bom, pessoal, a gente vai continuar com essa saga, mas a gente quer ficar aqui, por aqui pela cidade. Pra que a gente também possa conhecer, né? Fazer algum vídeo pra vocês aqui, a gente conhecer. Dar uma turistada na cidade, né? Porque, pô, Serra Negra já passou tão batido assim. E essa região é muito bonita de fato, né? Então, bom, vocês vão descobrir essa incógnita, mas no próximo episódio. A gente vai atrás agora, vamos continuar procurando e vamos ver o que vai acontecer, se a gente vai ficar em algum lugar, se a gente vai dormir na rua. Se a gente pega os computadores e vamos pra um cafezinho, né? Também é uma possibilidade. Porque aí pelo menos a gente usa a energia, se tiver algum café com tomada, aí a gente para e trabalha e só volta aqui pra dormir mesmo, né? Que aí não usa nem luz aqui dentro. Sim, não tá perto de acabar a energia, mas a gente tá segurando, porque se a gente começa a chegar muito nos níveis críticos da bateria, a gente acaba com a vida útil dela também. E foram bons dias assim, né? Os últimos dias a gente não conseguiu carregar direito. Exatamente. Então, pessoal, a gente se despede nesse episódio com essa incógnita. Antes de escurecer, a gente vai atrás de algum lugar e vocês vão ficar sabendo de tudo isso no próximo episódio, certo? E esse a gente termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo. Sempre com muita paz, muito amor e muitas viagens. E que tenha energia. Tchau, gente! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!